é isso aí ó o adriano adriano da skynet na verdade adriano não é de vânio fazer um serviço aqui pra ele colocar o conector aqui na placa metro ativar o flash aqui aqui a rede dele aí um provedor um pessoal lançou um drop pra ele eu vim fazer aqui o conector não pagou aí pra mim fazer os conector o esticador amarelinho ali ó fazer o conector aqui assim ó a rede dele ó a energia e vem pelo cabo de rede aí ó da casa do cliente pegar o alicante aqui que eu esqueci ele foi ali levar um carinha que tava com a moto dele prestou a moto o cara veio devolver a moto aí ficou de pé aí ele foi levar o cara em casa e aí chega aí vou ver se ele vai querer aparecer aí no canal aí ó já fiz o conector já ó tá feito agora vou lá para o próximo primeiro aqui eu medir o sinal 1310 que é o lado a mil três dez menos cinco ponto oitenta e aí eu cheguei aqui na outra caixa já ó da caixa essa daí ó e fazer lá o serviço e aqui a caixa já tá aqui o kit já de fibra tá aqui a fibra ó ficado bem aqui quem fez fez certo viu quem fez foi o rapaz aí que também é meu inscrito ele enrolou certinho aqui o arame no esticador é isso aí vou fazer o conector aqui dentro tá aqui a fibra dentro já ó tá aqui a placa e colocar aqui dois clientes pra ele o outro já linkou aqui ó tá linkado já acendeu o led esse led aqui pronto conecta aqui três cabos já três clientes vou fechar aqui vou descer agora para passar o cabo ali para casa tá aqui ó 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 tá aqui